Atenção nos objetivos! Eu tô com a pasta completa do jogo antigo aqui no HD externo de backup, é só puxar a pasta e depois recuperar também o perfil. Errei! Droga, eu pulo! Eu não conheço! Tem um lápis ali! Toma! Baixando o jogo no negócio de monto lá, né? Ah, pux! Eu toquei já! Aonde que ele tá? Agora o Jeff só tá fudido! Agora o Jeff só tá fudido! Agora o Jeff só tá fudido! Você tá onde, cara? Ah, está aí! Tomado aí, cara! Viu o tiro dali e achei que era difícil! É, assim eu penso também! Pô, aquele cantinho tava invisível! Tá doendo, hein? Não, cadê? Vamos tirar ele dali ainda? Não, cadê? Não, cadê? Vou tirar o Juro! Segurando a! Jogar Fortnite, não tem que jogar com a Fudge Hill e a gente tá... Ficcial saúde! Uma coisa não funciona com a outra, né? Ah, na verdade jogar Fortnite já é... Ficcial saúde! Ficcial saúde... Tem que fazer eleguida pra ele! Melhor você, quando eu jogo no Roblox! É, igual no Roblox, né? Meu Deus! Ah não, eu caí, puta merda, mano Malditos, vou perder agora Não Tem mais chegando em ar Rapaz, pegando Bora, time Tirar de longe não ganha jogo Vamos lá Caralho, maluco, onde eu passo, tomo tiro Caralho, arroz Último É, eu não consigo ver nada até agora Mancheia, pô Segurando ar Olha lá Olha lá Olha lá Pegou ele Ai Ah, não pego Nossa, eu tô com o primeiro agora Olha lá Cadê a ativa, galera tá indo Vamos lá, vamos lá Caralho, mas tu me viu Mas esse cara tá Blanqueia, porra Não, Betinho, Betinho Boa, Betinho Caralho Eu achei que eu tivesse invisível ali Nada Esse pirocão seu pareceu filho Falhado Vai, pegou Eu tô acabando Vai, pegou Boa, galera, é isso mesmo? Eu tô chegando Tem eu aqui Porra, galera Tem que ir, galera Não adianta Tem que ficar a gente se batirando Não fazia nada Só eu cheguei Jovei um, mas o ar Acabou Boa, start O que foi esse? Mas que porra A merda tinha que acabar a bala Na hora Vai chegar todo mundo Todo mundo cair Se atirando Não vai fazer nada Cadê esse? Cheguei na bandeira Cinco vezes Já precisei chegar assim Aí, correu 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 Menos do merda Uma volta por cima aí Tá ganhando não, rapaz Tá ganhando lá Pela o tiro, cara Vem tirando a bandeira Caralho Caralho Boa, nada Vai chegar mais gente Tem muita pouca gente Uma hora essa galera tá gritando Tinha no alto Não vai fazer nada Vai ganhar um jogo Ficou onde é? Ficou o poder da morte Nada Não vai rolar o caixão aperto não Mudando de lado É só jogar um voo de somato Certo Controle Defenda os objetivos Controle ou sem trole? Com você é controle, né? Controle Eu jogando sem nada Eu freguei, né? Boa ninja Boa chamados Ah porra Tá ganhando Ah porra Tá fazendo isso Lindo chama Lindo da chamada Vai pro saco também Ah meu deus Não vejo nada Velhante no chão Burаки B B! 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 Ai, não pegou! Nossa! Boa chamada! Caralho, pegaram o B, mano! Ai, que pena! Ai, morri todo mundo, hein! Ai, que pena! Ai, que pena! O B me matou aqui, Scar! Espera, B! Estamos em B! Cobertura! Traga! O B me matou! Então veja ela, esquece! Cadê o resto? Fizemos o bonito! Estou dizendo que pegar a arma do inimigo e dar uma sorte Eu não consigo ficar! Vou passar chamada! Aaaaaaah! Peguei! Caralho, meu último tiro! Puta, piado! Ah, Steinmetz! Me viu! Ah, tu me viu matando ele! Puta, que pariu! Passou a nossa direita! Ah, meu Deus! Não tô vendo nada! Todo mundo atirando de mim! Tô com lag sério agora! Tô com lag sério! Tô com lag sério! Tô com lag sério! Puta, que pariu! Onde está a defesa de A? Ah, caralho! Vai! 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 Ah! De fudeu seu merda! Ah, nem vi o maluco tava lá não! Tu de esquerda ai, velho! Ai, ai, garba, puta que pariu! Ai, meu caralho! Qual chamado? Mandou no chat! Eu tava lá na B, né? Eu tava lá na B no lugar que nasceu no meio da favelina e nasceu pelo lado. Ui! Muito boa essa coisa! Puxa! Merda ai, fogueteiro! Entendou a nossa posição! Tempo acabando! Batei, Marcio! Perdeu, babaca! O mote tá foda, hein! Derrida de fogueteiro! Entendou a nossa posição! Nossa! Meteu a cabecinha bem onde eu queria! Oi, irmão! Dá a volta aí, cara! Ah, eu ainda atirei, mas não deu! Então tá bom! O cara não pode perder uma bandera ai, mano. Porra! Poxa! Porra! Porra, coimbra! Porra! Essa não deu, senhores! Mas essa porra não acabou! Teremos outra chance! Porra, o meu co-mento! Controle! Não joga! Atenção nos objetivos! É, foda vai ser segurar bem Ele tá lá na cara dele Vai ser nossa vantagem na próxima partida também Ei! Que pegado que ele tá pegando um negócio redondo aí! Nossa, mãe! Tô muito cego hoje É que existe o Nextel? Não! Não, não existe! Atenção nos objetivos Nossa, mãe! Passou na frente Pegou, agora pegou Olha da onde! Ah, não tinha ativismo Pô, pra mim apareceu tudo totalmente fora da janela É, mas budei lá na primeira janela Avançar! De onde, Rai? Que cara, o Rai tá aqui, gente Rai vai pegar lá no spawn Qual delas? Tem que pegar B, tem que pegar B, hein? Ai, maldito! O Betinho se encarregou Porra! Olha! Olha, saiu! Olha, pegou! A pista chegou Porra! O que que é que é que é isso? O Stavis falando que é ganhado! Olha! Coloca ai! Olha! O que que é que é que é que é que é que você que é que é que é? ó! Nossa, m****! Vem! 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 Caralho! Vem nosso pessoal! Chegaram aqui, tá chegando a casinha lá em cima! Isso! Tô pegando bem de novo, mole! Não é possível, cara! É! Vão tomando tiro rápido! Achamos os vermes! É o trabalho! Tá mancando seu coxo! Que fudeu! Puta que parou! Ô tio! Vamo lá! Vamo bater essa porra! Temos um! O arma tá aqui embaixo à direita! Tem uma fuga que sobe, que pula o... que pula pra bandeira! Ele tá lá embaixo! Tô indo pegar! Tempo acabando! Segurando lá! Boa! Boa! Olha o B! Olha o B! Ah, gente! Ah, não é possível! Que puxa! Ah, o cara não vai morrer não! Não vai morrer mais! Boa time! Boa time! o o galera olha a B soldado não acredito que esse cara não é porra onde está a defesa de A? não acredito puta que pariu cobertura mas de um tempo que deu eu não vi nada beleza afalhou também vamos fazer igual porra, estão rasgando a gente caralho essa não deu senhores é pra avançar não adianta ficar de cima atirando vamos mudar do de lado a linha na frente é objetivo não atrás detendo os objetivos vamo lá avança só vai morrer cansado nada errado fuge caralho é outro lado não avança porra vai calar porra B B B B vai vai sozinho tem que enxergar perdi o otário perdi o otário vai 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 se a gente desce de novo vai pera porra do B ajuda estamos em B ai perdeu nada matei o cara mais um mais um acabei de falar Perdendo o B Matei Mais gente Caiu mais um Ela já doeu É só não roubar, não matar, não assaltar que não vai pra vala Vamos perder a porra Vamos perder a porra Que foda ai Foi a pizza que chegou Ai merdido Correu foi O Roy matou pro outro lado Filé mignon Hum Superma Pizza de filé mignon Filé mignon, gorgonso De nascer ai, vai na porra do ar Ah o racho ta da cara da bandeira Tô indo em ar Caviar Pega a bandeira Pega a bandeira Pega, pega, pega Pega, pega Não pega a porra do ar, vai perder o jogo Caralho Rápido, caralho Rápido, muito devagar Estamos sendo dominados É o trabalho porra Mata todo mundo Eles não nascem Eles não nascem, quem vai do ar Tá de xifar ai, ó Percau, ai aqui agora não é realmente Percau um cara lá pra pegar a porra do ar O veterinário tá esperando alinhar e matar ele. Ah, logo será nossa! Porra, onde é que sabe a linha mesmo, caralho? Eu perdi a linha. Vamo lá, reconhecimento disponível. Ah, mas que fuder! Puta que pariu! Nossa linha! Ah não, tem mais um lá. Deixa no chão! Que fosta! Não se mata, caralho! Ah! Que azar! Bora, velho! Tá perdido, velho! Não tá fazendo o mínimo objetivo! Vai ver, vai ver! Viu, papo! Tendendo lá! Eu me lipo, como é que passou ali? Todos perdidos no jogo! Merda de fogueteiro! Entendou a nossa posição! Caralho! 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 Vão perder A agora! Ah! Inacreditável, time! Muito ruim! É, meu livre! Galera, a gente tem que pegar a porta da bandeira! A gente tem que pegar a porta da bandeira! Não vai na frente! Tem que pegar o A! Tempo acabado! A gente vai perder o jogo! Caralho! Onde vocês estão indo? Fiquem vivos agora! Fiquem vivos! Vamos mudar isso! Muito ruim! Assim vai ser complicado! Cara, é um objetivo, galera! Eu queria defender a bandeira com a sua vida! Essa não deu, senhoras! Mas essa porra não acabou! Teremos outra chance! A gente tem que pegar a porra da bandeira! Não adianta ficar atrás esperando! Porra, soldados! Acabaram com a gente! Aí pega a gente que vão pra frente! Já era! Morre na frente, mas deixa o cara avançar! Que atrasa eles! Não consegue vir! A defesa continua avançando! Ele vai deixando pra frente! Caralho! Fala, sai! Fala, César! Fala! César, não! Esse cara, Raias e galera! Valeu! Toma aí! Fala, querido! Fala, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Cuidado, aqui tá de luz! Eita!